Quem diria que vicia virá Reprende tudo que nos fez amar Tentos caminhos temos pra trilhar E só um deles pode encaminhar IMK vs Reféu e Magneto Vini IMK começa! Eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero! Mas o que vocês querem ver? Mas o que vocês vão ver? Mas o que vocês vão ver? Mas o que vocês vão ver? Ei, 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 ei! Eu vou falando nas ideias, sabe cara? Eu vou provando o mando que agora meu freestyle tá potente Mas fote-pac da outra vez você me ganhou Só que eu tô mais afiado e dessa vez é diferente Mas continua com a mesma ignorância Sinto tanto no chão que tá com calo na poupança Então, não adianta na moral Que hoje pra você eu não tenho aceito preferencial Fala a boca mano, rimando aqui cê na semelha Poupança com bolso vazio mas com a mente sempre cheia Aê! Eu faço freestyle então vai se fuder Magneto sabe aqui não vai dar pra você Se eu não bate de frente cê se rebaixa Quer falar de poupança? Logo com o pom passando na caixa Ó, por isso cê morre E nessa batalha não adianta que rimar no seu bar Cê falou até que eu tenho ignorância Não deixo eu te falando, sabe cara? No freestyle nós estava Mas fote-pac que eu tenho a ignorância Se você quer carinho então chama a sua namorada Rimou legal, vai vendo! Nossa gente, a MK tá lendo Aê! Tá ligado? Cê pra falar de caixa fala que o rap tá bem encaixado Pode pá, tá lendo A rima que criatura Eu tô lendo muito e vomitando na sua cara a literatura Valeu? É assim que nós faz O aliado não adianta Contra mim cê sabe cê é massacrado Cê tá lendo mano sem maldade Eu vivo a rua no caso eu vomito a realidade Ó, por isso hoje cê se fudeu Começa a chorar que o primeiro cê já perdeu Eita porra! Tá maluco tio! Vamo lá! Barulho pra MK e Vini! Reféu e Magneto! 1 a 0 ae! E começa a emprega! Aê! Geralca a mão pra cima! Geralca a mão pra cima! Geralca a mão pra cima! Aê! Pera aí, pera aí! Calma aí! Vem! Rô! 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 Olha só! A cara exposta! MK! Só que você treme com a resposta! Então, cê tá ligado mesmo que não vai ter um veneno pra falar que as suas rimas são de bosta! Deixa eu te explicar, não sabe que eu faço meu freestyle E você até falou que eu sou ignorante Mas pode pá que minha poupança é de rima A sua poupança é só de lanche e refrigerante! E tá aí! Se eu que tô pagando eu posso consumir! Aê! Você se fudeu! Não se mete que quem engorda sou eu! Não adianta parça que eu vou te bater Fazendo freestyle mano, rimando no proceder Essa aqui é diferença rimando aqui na moral Se tem gordura na barriga minha gordura é mental Não adianta que cê tá blefe! Não ganha com panela de MC! Ele conhece o Masterchef! Então, cê tá ligado mesmo que se expande! Masterchef é mestre mágico e não é da Band! Olha só as ideias desse mano Tô deixa eu te explolando Sabe cara que aqui cê tá xilique Cê pode até falar de panela Que eu sou Masterchef! Cozinhando mais um hit! Só que cê vai ver a fã! Cê não é Masterchef! É o que show de aqui ó! Ó! Por isso cê cometeu o erro! Rimava um bacalhão! Te falta até um perro! Não é Masterchef! Você sabe que eu te bato vacilão! Cê vai perder em ficar triste e morrer na panela! Depressão! Aê! Não adianta meu parceiro, cê não tem envolvimento! Terceiro! 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 A voz do povo é a voz? Sim! Do povo mesmo! Vocês são Deus agora? Pronto! Bora lá! Terceiro round! Tirem pra passe e matem! Tô nem aí! Mas todo mundo gritou terceiro junto animal! Que que eu faço o que? Foi no time, tá ligado? Certo! Certo? Certo família? Foi no time ou não foi? Foi! Tá tudo bem com você cara? Tentando ficar bem! Grito eu quero ver sangue! Vamo lá então! Gira a mão pra cima! Porque esse terceiro round tem que ser sincero, tá ligado? É agora hein! É agora hein! Hora da verdade! DJ Tis.... Não! Todo mundo com a mão pro alto ae! Êêêêê! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Eu quero ver Moh mer共 Tá ligado, né, meu deutser Eu chego rimando, eu fazer minha prestaria E agora sem renda. Você é o gordinho que da escola Você só ia lá pra torrar a merenda, então para aINDRU Tá? Você saberia, meu mano, o que eu já tô gastando Porque você é roubado, meu mano, se ligar aqui, você não tá aguentando Você falou de merenda na improvisação No primeiro round você falou de depressão Só que rimando sem acusão Era motivo de bullying, hoje é motivo de motivação Pode pá, sabe cara que eu faço na improvisação Os que é pavar de mente e vista, mano, eu errei o tom Sabe cara, deixa eu explicar, eu não sabe que é na improvisação Não paga de vitimista que eu também tenho depressão E se vai comer merenda, isso não nega pra ninguém Até onde eu saiba, sem miséria, não vai fazer mal a ninguém Então eu vou comer, eu vou encher o prato Eu vou fechar a cozinha porque você é novato Cala sua boca, meu mano, rimando, você tá vés É um prato cheio, por isso que você fecha com PF Aí, se não pega essa rima, pode pá Mas contra mim, mano, desculpa, você não vai aguentar Ia pra comer merenda, fala nada com nada Eu vim roubar a sua e ainda te afogo na privada Aí, por isso hoje eu tenho orgulho Não tenho motivação pra fome, é esse barulho Você afoga na privada Não deixa eu te explicar, não sabe cara na plevada Você sabe, parça, que eu faço a rima aqui de zerda Você afoga na privada, mas sua rima tá uma merda A rima é uma merda, mas ele é fristaleiro E você é a cópia bem mal feita, a loira do banheiro Não adianta, não crestei, é improvisação Foi errado que na hora eu falei só dois palavrão Vamos lá, barulho pra Vini e MK Reféu e Magneto Reféu e Magneto, pra cima fazer Vamos lá, barulho aí pra MK e pro Vini também representado, certo? Obrigado Obrigado